Mas Natália, me conta menina, como é que é essa experiência de você estar aqui na sua casa com tudo que você gosta em volta? Ah, é maravilhoso, né? Ficou assim, ficou a minha cara, ficou com todos os elementos que a gente queria e a gente montou juntas, né? É. Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo, que eu resolvi fazer esse vídeo pra começar 2021. Por quê? Porque eu vou fazer, gente, um vídeo pra te explicar sobre a casa de uma menina que eu vi nascer. Tem coisa mais especial do que isso, gente? É, vou te contar, o nome dela é Natália, mas eu chamo de Tatá e ela me chama de Tia Lúcia, não é fofo isso, gente? Então a Tatá hoje é uma mulher, é uma publicitária de um sucesso absurdo. Eu tenho o maior orgulho disso e acabamos trabalhando com o design. Quando eu resolvi criar a Lu Marinho, eu tive a felicidade de contar com a Zebra, que é a empresa da Natália. E aí eu chamei, Tatá, eu preciso fazer minha identidade visual, eu preciso fazer um montão de coisa. E daí elas desenvolveram um logo pra mim, ela e a Helena, que é sócia dela. A gente fez, assim, um monte de coisas juntas, porque eu queria participar. A Natália sabe que eu sou meio chatinha, assim, eu gosto de, né, colocar minha colherzinha nas coisas. E, assim, foi muito legal. Elas fizeram toda a minha papelaria, tudo. E eu te recebi. É isso que eu queria te falar, tá? Eu enrolei, enrolei, enrolei. Mas o que eu queria te contar hoje é que, assim, a Natália, num determinado momento da vida dela, resolveu montar o seu primeiro apartamento, né? A sua primeira casa. E, gente, foi muito legal, porque a Natália entende muito. A Natália é ligada ao design. E ela falou assim, Tia Lúcia, eu queria que você me ajudasse. E aí eu sentei com a Natália, porque a Natália, como eu, também tem suas opiniões, tem suas premissas. E aí a gente resolveu desenhar a casa dela, que, na verdade, gente, é uma casinha de boneca. Ao mesmo tempo que ela é toda ousada, empreendedora e tudo mais, ela é delicada, ela gosta de um cantinho, ela adora receber, assim como eu. E eu falei, tá, tá, vamos preparar um espaço aberto, onde, assim, seus amigos se sintam à vontade. E daí a gente foi escolhendo as peças juntas, algumas coisas eu escolhia e ela, tipo assim, Ah, não, Tia Lúcia, isso não tem a minha cara. E tudo bem, gente, porque eu acho que, por mais que eu tenha afinidade com ela, por mais que eu tenha acompanhado a trajetória dela, existem elementos na vida da Natália que são dela, né? É da personalidade dela, é do gosto dela e da experiência dela. Então, respeitar isso, quando você tá fazendo a casa de alguém, é fundamental. E daí, mais existem outros elementos que foram muito legais, porque eu pude compartilhar com ela o gosto pelas memórias, né? E a gente, assim, na verdade, valoriza isso. Eu pude colocar na casa da Natália elementos, assim, de toda a família que eu conheço, né? Então, ela pegou uma máquina de escrever que pertenceu ao avô dela, né? Seu cataldo, que assim, tipo, uma pessoa queridíssima na minha vida, é muito especial e muito importante também. E eles sabem o porquê, eu te conto. E a gente colocou a coleção que era do pai dela e a gente colocou num cantinho da sala. A mãe dela, né? Que a Vera, minha comadre querida, madrinha do meu filho, dos meus filhos, ela fez um quadro super bacana pra colocar na parede principal da sala. E a gente participou junto, né? Eu tava na varanda com ela e falava, ah, Vera, bota essa cor, bota aquela. Eu queria uma coisa que retratasse bem a Natália, né? A Natália é bem intensa, é bem colorida, ela tem um gosto bem diversificado. E aí eu fui colocando corpo, colocando cor, e eu achei que o resultado final foi a cara da Natália. Eu achei, assim, aconchegante e mais importante de tudo, porque ela amou, né? Gente, todo esse processo criativo, todo esse processo de construção, mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa alegria, mexe com as nossas referências. E isso, pra mim, foi, assim, fundamental pra que esse projeto fosse, assim, encaixado pro que a Natália tava querendo. Gente, me arrepia porque, assim, saber que a Natália é de uma outra geração, né? Duas gerações depois da minha, e a gente consegue compartilhar de gostos, de desejos, de tanta coisa, assim, incomum, me mostra que a vida, ela é dinâmica, sim, gente. E a vida, ela continua te proporcionando encontros que vão e atravessam o tempo. Na verdade, os nossos, a nossa alma se conecta. A minha com a da Natália, a gente tem, realmente, como eu te falei, muita afinidade. E, apesar dessa nossa diferença de idade, a gente tem uma alegria de viver muito própria. Então, eu tô com muita felicidade de apresentar pra você a casa da Tatá, né? Da Natália, ela vai ficar brava comigo, então eu vou falar, tá, tá. Mas, assim, uma super empresária que eu super, assim, recomendo. A empresa dela se chama A Zebra. Na verdade, o conceito da vida da Natália e da Helena, que construíram essa empresa, como o conceito que a gente imprimiu na casa da Natália, é assim, vamos colocar aqui a nossa alma, o nosso desejo, o nosso gosto, a nossa verdade. Isso vai fazer da casa da Natália um diferencial da casa de todas as outras pessoas. Porque, gente, essa casa é a casa da Natália. É o lugar, como eu falo pra vocês, que ela volta, que ela encontra as memórias, que ela encontra a energia de todas essas pessoas que a amam e que cada um do seu jeitinho participou pra que ela tivesse um cantinho pra lá de especial. Tô muito feliz, eu espero que você goste, Itatá. Beijos da Tia Lúcia! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto